E aí gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Mundo Curiosidade da TV. Antes de começar, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o like para fortalecer. Resumo da novela Chamas da Vida, capítulo 33, quarta-feira dia 13 de abril. Walter diz para Eurico, Pedro, Aylet e Carolina que não fez seguro esta para a fábrica. Pedro diz que a assinatura é dele. Walter diz que nunca falsificaria sua assinatura e muito menos colocaria fogo na fábrica para receber o seguro. Arlete defende Walter. Eurico diz que Walter é suspeito. Arlete diz que alguém está querendo incriminar. Beatriz pergunta para Antônio se eles não aceitariam na gangue. Ela vai contar para a polícia sobre o álibi que eles usaram na morte de Lagarto. Manu diz que ela tem que pichar no muro perto da delegacia. Andressa é peca como refém no reformatório. Demorou diz para Lincoln largá-la. Demorou bate em Lincoln. Andressa foge. Lincoln dá uma facada e demorou e é rendido pelos funcionários. Walter diz para Carolina que vai provar que Antônio é culpado e que Pedro está tentando acobertar o irmão. Tuquinha fica chocado com a notícia de Walter poder ter falsificado a uma pólice de seguro da fábrica. Vilma se diverte com Thomas rindo de desespero de Walter. Vilma diz que é hora de Thomas consolar Carolina. Docinho conversa com Roberto que reclama que ela está atrasada. Andressa conta o que aconteceu no reformatório. Docinho fica preocupada. Roberto diz para Docinho que quer se casar com Andressa. Margarete e Gildete combinam de descobrir quem é o amor secreto de Roberto. Andressa diz para Demorou que o diretor colocou Lincoln na solitária. Andressa diz que pode ajudá-lo, mas precisa conhecer a família dele. Demorou diz que não tem família. Tomás consola Carolina. Guga combina com Vivi e Cíntia de ir à cachoeira. Guga diz que vai escondido de Vilma. Cíntia diz para Vivi que quer se perder com Guga na reserva para beijá-lo. Vivi diz para Cíntia voltar antes de anoitecer. Vilma conta para Dionísio que Walter falsificou Rolando e é culpado. Beatriz chega para pichar o muro. Antônio tira fotos de Beatriz pichando. O segurança vê a gangue e corre atrás deles. Beatriz tropeça e cai. Antônio para ajudar. Beatriz e Antônio se escondem. E Ivonete conta para Pedro que Dionísio encontrou a mãe dela e que Tuquinha ficou muito mal. Bom gente, esse foi o resumo breve da novela Chamas da Vida. Se você gostou, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o like para fortalecer. E se inscreva no canal, ative o sininho e deixe 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 o sininho. Tchau.